Nossa, esse uruguvo é desgovernado aí em nossa direção. Sai pra lá, camarada! Seja bem-vindo a mais um voo do nosso canal. E dessa vez a nossa missão é sobrevoar a sede do Tribunal Regional Eleitoral e outros edifícios públicos aqui no Centro Administrativo da Bahia, na cidade de Salvador. Vídeo rápido para a documentação arquitetônica do local e algumas curiosidades que vamos mostrar no decorrer desse voo. Deixa eu me apresentar e também esse canal. Aqui é o VDS e é a sigla do meu projeto, Viver de Estoque e Fotografia. E eu sou o João Sousa, sou fotógrafo e eu produzo fotografias e vídeos para serem vendidos para clientes de todo o mundo, através de agências de estoques, onde sou contribuidor. E esse é um bom negócio para você que tem uma máquina fotográfica ou um drone como esse. E se você deseja ganhar uma boa grana nesse mercado, então se inscreve nessa comunidade para aproveitar as dicas que disponibilizo por aqui e não esquece de ativar o sininho das notificações para ser avisado quando tiver conteúdo novo. E se gostar desse voo, sapeca o like aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Mas o negócio é o seguinte, estamos sobrevoando a sede do Tribunal Regional Eleitoral, que fica no Centro Administrativo da Bahia, aqui na capital baiana. Esse prédio em formato redondo é um anexo do TRE e foi cedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Esse anexo é chamado anexo do desembargador Cícero Dantas Brito. Vamos dar uma voltinha para sobrevoar melhor a arquitetura do local. E aqui nessa área gigante, fica ao lado da Avenida Luiz Viana, mas todo mundo conhece como Avenida Paralela. Sempre vou dar uma parada aqui na gravação para fazer fotos. E você sabe o que eu vou fazer com essas fotografias e também com esse vídeo. Vou colocar a venda em diversos bancos de imagens onde sou contribuidor. Se você tem um drone ou uma máquina fotográfica, não perde tempo não, viu? Vem ganhar em dólar com a imagem que você pode produzir daí mesmo na cidade onde você mora. Então, baixa de graça seu e-book com endereço de 50 agências onde você pode disponibilizar suas imagens para clientes de todo o planeta. E pode apostar que tem sempre gente precisando de imagens que você pode produzir. E nem precisa ser fotógrafo desses profissionais aí, como a gente vê. Agora, se você tem dificuldade e não sabe como começar, assiste o meu treinamento que está explicando tudo o que você precisa fazer para se dar bem nesse mercado. Não perde tempo, pois tempo é dinheiro. Link na descrição e também por esse QR Code na tela. E também tem meu Instagram para falar comigo. E lógico, para me seguir também, né? E esse edifício ao lado dos anexos do TRE é o edifício do Banco Central do Brasil. No teto, podemos observar algumas placas de energia solar. Deixa eu dar mais uma circulada para ver se é difícil direito. E esse local tem uma área verde enorme. Voltando aqui por cima, na área do TRE, em alguns dias, esse local estará tomado de gente por conta das eleições. Aqui são contabilizados todos os votos do Estado e também os processos eleitorais. Nossa, esse urubu veio desgovernado aí em nossa direção. Sai pra lá, camarada. Agora, eu tive três tipos de medo. Esse bicho em rota de colisão AF. Quero nem pensar, viu? Linda essa imagem, viu? Só esse Mini 2 da DJ aí pra nos proporcionar essas belas imagens. E esse drone é muito bom mesmo. Fácil de pilotar. E voa longe esse negócio, viu? Esse meu aqui eu comprei no site da AliExpress. Demorou 20 dias pra chegar às minhas mãos. Não fui taxado pela receita. E é só alegria. Se você está pensando em comprar um drone como esse, ou um Mini 3, que é um modelo mais novo, com outros recursos mais avançados, vou deixar o link na descrição pra você ter uma base de preço. E já sabe, se comprar por esse link, ajuda o canal aqui também, né? Essa movimentação de veículos subindo e descendo estão transitando pela Avenida Paralela. E esse aí é o viaduto engenheiro Leonel Brizola. Mas todo mundo conhece como viaduto do CAB. Ele é o acesso de veículos para o centro administrativo e também uma via de retorno para veículos. E lá vem uma composição do metrô na linha 2. E tá vindo outro no sentido contrário. E hoje está um dia lindo, sem nenhuma nuvem no céu. Ideal para o nosso voo. Mas vamos dar segmento ao nosso voo e gostaria de mostrar uma construção interessante. Vamos ali à frente que eu vou te mostrar. Deixa eu ligar o modo Sport para acelerar um pouco. Esse local é conhecido como Balança do CAB. Mas, na verdade, é um centro de exposições aqui do Centro Administrativo da Bahia. Essa é uma obra do arquiteto João Figueiras Lima, o Lelé. Muitos prédios aqui do CAB foram projetados por Lelé. Hora da foto! E ali fica a Assembleia Legislativa da Bahia. Já fiz um vídeo mostrando esse prédio. Veja aí no card. O CAB foi implantado em 1972 durante o governo de Antônio Carlos Magalhães. Deixa eu dar aquela parada para a captação de fotos. Mas não me canso de admirar as imagens que esse drone produz. É de lenhar, viu? Olha que delícia esse voo e nossa órbita perfeita. E eu nem me canso de admirar o quanto esse drone é fácil de voar e o que ele é capaz de fazer. Mais fotos que serão disponibilizadas em nossos bancos de imagens. Agora vamos chegar ao monumento em homenagem ao ex-deputado Luiz Eduardo Magalhães. Esse monumento ficava na Avenida Paralela. Mas com a passagem da linha 2 do metrô, esse monumento foi transferido para o gramado central aqui do CAB ao lado da Assembleia Legislativa. Luiz Eduardo era filho do ex-governador e senador Antônio Carlos Magalhães. O deputado morreu de infarto fulminante aos 43 anos. Logo após a sua morte, o distrito de Mimoso do Oeste foi emancipado e a cidade recebeu o nome dele. Deixa chegar mais perto dessas bandeiras E à frente tem uns jovens andando de skate E você já caprichou aí no like para ajudar a nossa comunidade? Está inscrito e ativou o sininho para não perder nenhum episódio dos nossos voos? E o que está achando dos nossos voos? E você já produz conteúdo para agências de estoques? Qual agência você é contribuidor? Deixa aí nos comentários Lembrando que todos os comentários aqui da nossa comunidade são bem-vindos e são respondidos Aproveitar para fazer aquelas fotos E se vocês observarem direitinho Aqui sentado está o piloto do drone Escondido bem na sombra Está aí a estátua de Luiz Eduardo Magalhães Junto ao monumento tem um espelho d'água E é isso aí Está dado o meu recado Espero que tenha gostado do nosso passeio Vou deixar abaixo alguns voos aqui do nosso canal Se puder assiste Mas agora acabou o milho Acabou a pipoca E se Deus quiser A gente se vê no próximo vídeo E se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E essa postura A gente se vê no próximo vídeo